Música Ó, isso aqui a gente chama de posição inicial para um rolamento de seis apoios. Seis apoios por quê? Porque a gente tem os metatarsos, né? O apoio dos dedos no chão, os joelhos e as mãos. Então, inicialmente, o que que o Gabriel vai fazer? Ele vai levar os cotovelos até o joelho e o isquio até o calcanhar. E vai liberar o colo do pé. Pode puxar um pouquinho mais ali. Aqui a gente brinca que esse aqui é o desenho do rato. É o ratinho. Volta para seis apoios, por favor. Então, de seis apoios, ele vai montar o rato. Isso. Aí ele vai inclinar. Vamos fazer o errado primeiro? O errado ele vai cair. Volta. Não errou muito. Faz uma tomba mesmo. Desceu lá. Errou. Né? Tá errado. Aqui. Ele vai descer. E aí ele vai relaxar o seu corpo, esparramar o corpo no chão pedacinho por pedacinho, até ficar completamente na posição, o que a gente chama de posição inicial. São pés e joelhos bem firmes aqui. E aí ele vai recolher tudo isso do lado de lá, fazer o ratinho de novo e voltar para os seis apoios. Faz voltando para cá, por favor. Murchou. Murchou. Tarará. Tarará. E subiu. Agora faz super rápido. E voltou. Ok, obrigado. Então, esse é o exercício do primeiro rolamento, né? Parece bobagem, mas o fato de eu estar posicionado aqui e ter essa inversão de labirinto já gera uma confusão interna. Minha cabeça, meu ouvido e meu corpo, ele começa a ter uma outra vibração, porque eu rolei. Simples assim. Só que isso faz parte de uma proposta que vai enriquecendo a percepção e a qualidade de movimento. Então, vamos fazer seis apoios nós dois. De lá para aqui para lá, por favor. Acho que eu estou fora da... Frente ali, Gabriel. Para a esquerda. É. Vai você primeiro, você faz um, o João já começa. Mergulhou. E mergulhou, João. E foi. Pode começar. Aí. Esse é o exercício de dança, né? Que eu recolhi da dança contemporânea. Mas, no caso da preparação dos nossos atores, ele funciona como uma ativação da percepção, da mente. Jogo, jogo, isso. Respira. Inspira grande. A sopra. Inspira. Expira. Isso. Conjugando com a respiração. Aí. Muito bom. Relaxou. É. Geralmente a gente tem aquela coisa, né? Não façam isso em casa. Esse aqui, façam em casa. É para fazer. Fazer bastante. Quatro aqui, Gabriel. Quatro apoios, por favor. Ó. Mesma direção para lá, né? Se ele está em seis apoios, tirou os joelhos, uau! Ficou em quatro apoios. Olha que difícil. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai torcer o quadril e colocar a lateral do tronco. Faz, volta. Então, ele vai girar o quadril e colocar a lateral da coxa e desvirar, ficar sentado. Aí. Seis apoios. Pés. Isquios, o alcinho do bumbum e as mãos. E aí, ele vai fazer um swing, que significa lançar essa perna por aqui. Isso. E aí, depois da perna, vai o tronco. Então, primeira parte de baixo do corpo. Pum. Depois, a parte de cima do corpo. Primeira parte de baixo do corpo. Depois, a parte de cima do corpo. E volta, por favor, Gabriel. Primeira parte de baixo, depois a de cima. Embaixo. Vou fazendo tudo junto, porque está acelerando. Aí. Mais um. Ok. Então, esse é um rolamento de quatro apoios. Mergulhou. Mergulhou. Já volta daí. Respira junto. Foi. Isso. Só para ficar bonitinho, não é obrigatório. Ok. Levantou. Isso. Agora, vamos para o mais difícil. A primeira coisa que ele vai fazer. Vamos fazer de frente primeiro. A primeira coisa que ele vai fazer é transportar o peso para a perna direita, para a perna esquerda. E liberar, portanto, a perna direita, aqui no caso. Está balançando. Pode voltar. Aqui. Aí, a segunda coisa, já que ele está com o peso do lado de cá, ele vai substituir este pé por esta mão. Fup. Isso. Mas, pode ser mais afastado para fazer mais triângulo. Aí. Então, ele tem, não é joelho e pé. Aí. Então, o que que ele... Agora, faz de lado, por favor. Volta tudo. Aqui. Vejam o que a gente tinha feito, né? Ele transfere o peso e faz um triângulo. Três apoios. Eu tenho ponto número um, o pé de apoio que ele estava. Ponto número dois, a mão. Ponto número três, o metatarsular. Essa figura. Dessa figura, este joelho vai laçar aqui atrás, para que ele possa sentar. E aí, ele passa a perna, igualzinho no de quatro apoios. Aí, ele vai de novo, continua igual, quatro apoios, porém, não vai a outra mão. Veja um triângulo. Metatarsular, pé e mão. E aí, ele traz, se na ida a mão substituir o pé, na volta o pé substitui a mão. E aí, ele terminou. Isso tem que ver vinte vezes para memorizar, mas a gente está fazendo. Vamos ver lá, os três apoios? Primeiro, a gente tem o transporte para a perna direita. Substituição da mão esquerda pelo pé esquerdo no apoio. Verifica se fez um triângulo. Aí, gira o quadril e sentou. E monta a mesma figura do lado de lá. A mesma figura da ida é a da volta. Verifica um triângulo. Pé, vem para a mão. Subiu. Pode ser? Vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. Ok. Isso. Vamos fazer um de seis apoios, um de quatro apoios, um de três apoios. E termina. Pode ser? Então vamos ver, por favor. E seis apoios. Transformou em quatro. Girou. Quatro apoios. Meio a mais para subir em três pernas, em três apoios, três pernas. E subiu. Mergulha para voltar. Vai fazer o traço para frente? Tudo bem? Aí. Girou. Começou. Parou de trabalhar as pernas na volta. Vai um swingzinho no começo. Vamos fazer um por vez. Vai e volta. Mas eu quero que tenha três tempos. Três qualidades de tempo. Um no tempo, outro no outro, outro no outro. Para ficar tudo muito igual. Vamos ver. 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 Ok. Ok. Faz para mim, Gabriel. Começa de lá no fundo e você faz daqui na frente. Aí eu quero que vocês joguem, não precisa fazer essa sequência obrigatoriamente, joga com repetição de uma parte, repetição de outra parte e com tempo. Esse é o princípio técnico dos rolamentos, é um princípio de dança contemporânea, mas que a gente utiliza para ampliar a atenção dos atores. Não é atenção, é atenção, uma palavra só. Porque a partir dessas inversões de eixo e do labirinto, esse mergulho até o chão e o giro, eu gero uma espécie de instabilidade na percepção e eu preciso me desenvolver. É aquele exercício que criança faz de ficar rodando até ficar tonta e cair sentado. Aquilo é uma técnica, aquilo é um desenvolvimento de percepção. Então esse rolamento é o mesmo fundamento da criança abrir os braços e ficar brincando de rodar até ficar tonta. Agora a gente precisa de um domínio técnico corporal para ter essa sensação enquanto representa. Por isso que a gente trabalha aqui no corpo ator, nesse treinamento, a gente trabalha com os rolamentos. Além de que, plasticamente, é uma coisa muito interessante de se ver e de se trabalhar. Tempo e força, tempo e força, tempo e força. 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 Amém. Amém. Amém.